Olha, esse aqui é o zumbi fêmea? Zumbi mulher? Olha, tá bizarra, cara. Caralho, parece um player mesmo. Tadinha, cara. Ela já foi feliz um dia. Fala, meus amigos. Tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje conferem mais aventuras de H111. Galera, dessa vez eu tô no continuidade da treta anterior, que eu morri pro airdrop. E agora eu encontrei alguns berges de carro, cara, que é coisa rara de se encontrar. E tamo indo pra recuperar meu loot e encontrar a galera que tá morta. Bom, vamos tentar. Tá. Galera, cês tão indo lá pro I7 ou tão indo pra outro lugar? Tamo indo pra PV, na realidade, cara. Planet Valley? Tão de boa. Vamos pra Planet Valley, então. Vamos pra Planet Valley pra... Agora tamo dando uma luteada em metal, baby. Então tá ótimo, cara. É treta, porra. Tá ótimo. Vamos pra teta de Planet Valley. E se for muito incomodo pra vocês, deixa lá em Planet Valley mesmo, pra vocês seguirem o caminho. Que eu vou tentar me armar, tá ligado? Não, tranquilo. Beleza. E vocês? Eu vou falar aqui com os caras do outro grupo, que eu vou entrar no grupo de vocês aqui, tá? Eu cani e saio de novo. Cisneiro, Drizzt, eu sei que vocês tão aí, não sei se vocês tão mortos ainda, cara. Eu encontrei mais dois BR aqui, que tão me levando pra Planet Valley, tá? Pra Planet Valley. Qual posição que cês... Qual posição que cê tá na da rede? D9, mas... Aí eu tô de carro, cara, com os caras. Tamo indo pra Planet Valley. Ah, que bom, então. Beleza? Então a gente se encontra lá, tá? Eu vou pedir pra eles acionarem vocês no grupo. Esse lugar que cê falou é... Qual a posição, Daryl? Fica em... G... Fica em D5, D6, mais ou menos. Daryl, vocês vêm na ponte? De carro? De caminhonete, é. De caminhonete, é. Chega aqui, cara. Chega aqui, chega aqui, então. Tamo esperando você. Tem um cara vindo ali na ponte, acho que é gringo. É BR, é BR, é BR. São dois BRs. São todos os BRs aqui que tão vindo. Tá vindo aqui na frente e um atrás, tá ligado? Peraí, deixa eu atirar lá no grupo, Andaril. Calma aí. Calma aí, eu vou sair desse grupo e vocês me adicionam, tá? Tranquilo. Pronto, pode... Pode me chamar. E aí? Beleza, o Cisneiro, ele não tem microfone. Ele é o BR, tá comigo. Todo mundo morreu naquela porra. Se puder chamar ele pro grupo também, cara. Fica legal. E o outro cara que tá vindo ali atrás também é BR. É o Drizzt, se não me engano. BR, BR. Porra, o grupo encheu, hein, cara. Caralho. Pai, no meu céu, cara. Quem diria, hein? Quem diria, cara. Eu tinha acabado de nascer, cara. Eu tinha acabado de nascer ali. Velho, velho, na boa, cara. Eu jogo na Boominet já há muito tempo, velho. E eu vi os caras falando Ah, que o treta tá ali hoje, hein, cara. E o treta tá porra, não achava. Que foda, velho. Foda, hein. É bom encontrar a galera assim, velho. Que a treta fica mais... Que Bedrola. Bom, vamos... Você consegue chamar o Drizzt pro grupo também? Tô só lendo o nome dele, calma. Tá. Aí. Ó, aí, tem gringo vindo aí. Cuidado, hein, galera. Cuidado, hein. Ih, o carro tá cheio, o carro tá cheio. Eu não consigo entrar. Ixi, caralho. Ei, mano, friendly, friendly, friendly. Ei, não vai, gente. Vem daqui, mano. É perigoso aqui pra você. É perigoso. Vem, vem, vem. Vem. Vá! 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 Nós vamos te matar, mano! Vá, dí! Vá, dí! Que merda, velho! Vou entrar pra garantir a minha! Oh, live! Live! Espera um pouco, espera um pouco! Vamos... Caralho, deixar de lá de fora! Live! Não, deixa os caras de carro no carro, velho! Caralho, velho! Live, leva o carro pra casa, pode ser? Vamos lá, pra... Vamos voltar pra região de sete, pode ser? Qual região? Fazer uma treta lá mesmo! Qual região? É, volta lá pra região de sete, sei lá! Porque... Vamo voltar com o carro, pelo menos! Onde que você vai... Ah, beleza! Não, não vai ter espaço pra todo mundo. Então volta lá, cara. Volta lá, então, porque... Onde que é a região? Cara, a nossa região é H9. Ih, é mais longe, né, cara? Faz o seguinte, então. Beleza, cara. Você consegue, você consegue... Se você consegue, por acaso, fazer duas viagens, é muito trabalhoso, cara. É muito gasto nação, né? Não, consigo sim, consigo sim, consigo sim. Então vamos fazer o seguinte, cara. Um cara espera aqui, tá ligado? Vai se equipando. Então vamos embora lá, galera. Vamos embora. Fica alguém aqui fora. Pode um esperar aí. Pode o Drizzt ou o Cisneiro esperar, cara? Já que os caras que estavam no carro... Como o Drizzt? Caralho, os caras matam ele. Bora, bora, esperto. Beleza, então. Vamos matar. Opa, caralho. Não atira no carro, por favor, ô, live. Deixa eu matar na porrada, esse gringo. Deixa eu matar na porrada, esse gringo. Nossa, cara, eu não tiro. Cuidado pra não se atirar, velho. Cuidado pra não se atirar. Dá licença aí, eu lá. Nossa, velho. Beleza, galera. Vambora. Tá, fica um aí. Entra aí no carro, ô, pão de live. Bora lá na base que eu vou fazer duas viagens. Vambora, galera. Vambora, galera. Vamos para a treta de Pleasant. Entra aí, Andaril. Fica um esperando aí. Beleza, eu entrei. Fiquei Drizzt. Beleza. Vai ficar Drizzt esse Cisneiro. É porque eles são amigos, tá ligado? Esse Cisneiro fica aí. Aí um defende o outro. Aí eles esperam aqui. Pegue aqui. Tá ligado? É melhor, né? Cisneiro espera aí, né, Drizzt? Que senão... Eu espero, beleza. Pega uma arma pra você defender aí, Drizzt. Pega o sniper que cara deixa contigo. Opa, valeu, valeu. Beleza. Então, se esconda aí, velho. A gente já voltei. Valeu. Pleasant vale, treta. É pra lá, né? Aí eu... Aham, não. Vamos pra lá, sim. Só eu vou pedir uma sniper já também. Eu vou, então. A gente tá indo pra Pleasant Valley ou pra tua base agora, que eu não sei? Pra tua base. Pra minha base, na real. Tá. Tudo bem, então. Pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. A gente vai de uma pedra, a gente vai pro Cranberry, pode ser? Tá ótimo, cara. Uma passadinha pro Cranberry já era. Tá ótimo. Eu não vou mostrar no vídeo onde é a sua base não, tá, cara? Não, tranquilo. Eu ia te falar isso aí. Então, beleza. Galera, eu vou cortar o vídeo aqui. Aí eu vou mostrar depois que a gente vai saindo da base deles. Pra questão de segurança dos caras aqui, né? Pra ninguém tentar violar a base dos caras e estuprar eles durante a noite. Aí vai que, né? Vai que tem alguém interessado. E de quebra-rouba alguma coisa dos caras. Então, vou dar um corte aqui e continuar com os caras na outra parte. Então, galera, voltamos aqui em Cranberry. A gente ia pra Pleasant Valley, só que a base dos caras ficava mais pro canto de Cranberry. Eu não vou dizer aonde, nem mostrei aonde. Somente por segurança dos caras, né? Vai que alguém quer lá dar uma passada lá de leve na base dos caras e pegar alguma coisa. Mas, enfim, cara. Chegamos em Cranberry e vamos pra teta. Vamos pra treta, cara! Eu tô com o Jurema e com o Panda Killer. Outra parte do grupo ficou lá pra trás. Pra buscar o restante da galera. Olha, esse aqui é zumbi fêmea? Zumbi mulher? Olha, tá bizarra, cara. Cara, ela parece um player mesmo. Tadinha, cara. Ela já foi feliz um dia. Mata ela aí, cara. Alguém tem machado aí pra matar ela. Safada. O que é o drop de loot, cara? Vamos ver aqui se tem algum item aqui na parte de Cranberry. Comida. E munição de... De... AK. Tô ligado. O que que tinha aí? O que que dropou aí nessa porra? Nada, né? Bom, beleza, cara. Vamos pra Cranberry. Tô na caixa d'água aqui, ô, Drizit Cisneiro. Tô indo aí. Beleza. Tamo em Cranberry aqui. Jurema e Panda, vamos ali na... Vamos ali passar na igreja primeiro? Ver se tem alguma coisa de munição. Depois passar naqueles prédios. O que vocês acham? Bora, bora. Tão de boa. Monta no carango aí, galera. Caralho, lembrando, se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like. Se possível, se inscreva no canal, você que não tá inscrito. Pra sempre acompanhar a série de H1, Z1, as lives e outros jogos que eu tô trazendo pro canal. Beleza? Cara, achei um primeiro kit socorros aqui, tu acredita nisso? E uma magma aqui também. Tem uma magma aqui também. Caralho. É louco. Cheio de item nessa porra. Dois itens. Eu nunca vi tanto item como antes. Parece que eles... Parece que eles aumentaram a quantidade de item, né? No jogo. Sei lá. Vamos lá, vamos em frente, cara. Vamos em frente. Vou ficar com a arma mesmo, tá ligado? Eu não vou gastar outra coisa, não. Se tem alguma coisa aqui, nada. Bom, vamos lá pra igreja, deixa essas. Cheio de zumbi nessa porra. Olha o zumbi com um taco na mão. Olha o zumbi com um taco na mão. Caralho, que escuro. Vamos ali na igreja primeiro. Tem gente aí já. Outro zumbi fêmea. Tem gente aí já. Não sei, cara. A princípio tá vazia a cidade. A princípio tá vazia. Vamos tentar. Zumbi mó louco aqui, correndo atrás de nós. Muito estranho, cara. Muito estranho essa cidade tá vazia, sim. Deixa eu botar o botão de falar no grupo, no mouse, pra ficar melhor. Controle, calma aí. Sound. Voice. Aqui. Voice. 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 Pronto. Eu tô comando. Tá me vindo aí? Tá me vindo no grupo? Eu mudei o botão aqui só pra falar. Beleza. 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 Juntos da gente aqui. Vamos pra delegacia aqui direto? Eu sei que vai dar merda, cara, mas a gente... Opa, tiro. Tomei tiro. Tomei tiro, mas erraram o tiro. É de sniper, cara. Em cima de prédio. Puta que pariu. É em algum lugar ali, ó. Tem uns prédios, calma aí. Da direção da polícia, lá pro outro prédio. Opa, tira atrás. Caralho, gente. Doze. Cuidado aí, meus irmãos. Vem pra cá, cara. Vem pra delegacia. Cadê vocês, cara? Estamos rushando. Larguei o turbo. Cadê vocês, meu irmão? Tô vendo um tiro de doze pra caralho. O cara tá me dando tiro. Galera, vem. Eu tô atrás da delegacia, hein. Tô atrás da delegacia esperando vocês. Eu não tô conseguindo... Porra, matou o Jorema, morreu. O Panda Killer morreu. Caralho, velho. Ele tá onde? Ele tá onde? O gringo tá onde, velho? Ele tá na igreja, mano. Dentro da igreja? Fora da igreja. Pular de fora. Ele tava... Filha da... São três caras. São três caras? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vem atrás de mim, filha da puta. Calma aí, deixa eu parar aqui atrás. Meu Deus do maracão. Ai, meu Deus do céu. Como ele se encarar? Vai se ferrar, cara. Morri também pra esses caras. Que safado, velho. Puta que velho. Porra, mas eu ando umas três ali, cara. Safado. GG, gringuei. GG, velho. Foi tipo o massacre da Dicker and Barry, tá ligado? Nossa senhora. Nossa senhora. Os caras estavam armados até o dente aqui. A snap do cara era colorida. Eu vi o cara, mano. O cara só me deu um soft na cabeça. Eu ia me esconder. Eu ia me esconder ali atrás pra poder matar os caras. Puta que pariu. Os caras estavam chocados. Tenta nascer aí perto. Eu vou tentar nascer, cara. Eu vou tentar nascer, velho. Treta. Massacre de Cranberry. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, participe do sorteio de H111 que vai rolar no dia 30 de outubro. O link também tá na descrição. Muito obrigado pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E só tenho a agradecer a todos vocês pelo apoio final do canal. Fiquem bem, galera. Muito obrigado e um forte abraço. Vamos pra ele aqui em cima da montanha, galera. Calma aí. Ah, safado. Não morre? Matei. Atropelei o Ford, cara. Aqui, o cara aqui. O cara foi da ré, velho. Tentou me atropelar, velho. Que tosco. Galera, eu vou de motorista aí. Quem vai de um gunner aí? Vamos... Eita! O que foi isso? Que explosão, tchakabum. Da onde? Foi cometa? Não deu nem tempo de ouvir o Lark-Barr, cara. O que você tá fazendo aí? O que o primo tá fazendo aí, cara? Tá coçando na grama, cara? Tive que ligar a luz, cara. Que tá um breu. Se tiver uma pedra no caminho, já era. Tipo essa. Tipo essa. Foi só falar. Os caras tão sem farol, velho. Que merda. Você acha que tá na pior? Porra. Ah, puta. Só foi falar, cara. Queimou meu farol. Que caralho. Olha, galera. Se esconder, hein? Preparar. Apontar. Fogo nele! Olha o cara aqui, velho. A cabecinha. Descansou a cabecinha no volante, cara. O cara era caminhoneiro, velho. Foi uma cilada do pino, hein? Caralho!